Fala galera, beleza? Eu sou o Ju Subzero, bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutodons. O vídeo de hoje estar ensinando para vocês a como retirar aquele travamento aí daquela TV Box que você comprou bem baratinha, aquela bem vagabundinha mesmo, ou então de uma lista IPTV que você comprou de segunda mão, tá? Daquelas que trava demais, você vai assistir alguma programação lá, tá travando igual doido, tá? Então hoje vou estar ensinando para vocês e mostrando um aplicativo aqui que vocês vão instalar na sua TV Box, para resolver esse problema. Antes de continuar com o vídeo aqui, tem muita gente que mandou e-mail aí perguntando, tá? Inclusive lá no nosso Facebook, perguntando se eu vou continuar com os vídeos do Cold. Pessoal, eu posto vídeo do Cold aqui. Na verdade eu não ganho nada, que os vídeos do Cold eles não são monetizados. Eu nem tento lá reivindicar, tá? De cara, quando eu posto qualquer coisa em relação ao Cold, ele já é barrado pelo YouTube, né? Aquela frescura do YouTube lá, tá? Então, eu posto conteúdo para vocês, não tem proteção de link, não tem propaganda, não tem nada. E muita gente aí, ó, tá chegando lá, tem addons do Cold aqui no canal que tem mais de 20 mil downloads. Aí você vai ver lá a quantidade de likes do vídeo, não chega a 300. Aí é um absurdo, né? Acho que não custa nada quem vai baixar o conteúdo, não tem proteção de link, não tem nada. Deixar pelo menos um like, um comentário, tá? Para incentivar a equipe aqui. Por isso que eu vou pensar isso, eu vou continuar com os vídeos do Cold, tá? Eu posso mostrar algumas configurações ou outras ali, mas eu não sei se eu vou continuar com os ergos. Porque dá um trabalho danado, eu posto para vocês na maior boa vontade. E quando chega lá, o vídeo não dá like. O vídeo tem vídeo aí que 50 mil visualizações, não chega a mil likes. Então é um absurdo, tá? Ok? Aí, se vocês quiserem, estão dispostos a ajudar e beleza, posso até continuar. Comentário do vídeo aí, vocês vão colocando para mim que eu vou estar respondendo a vocês aí, tá? O que vocês acham disso, ok? Mas vamos lá pessoal, vamos parar de enrolação, vamos para o app aqui. Esse app é o mais caro da Google Play Store, tá? Ele é o mais caro aí, com uma licença para um ano, custando aí quase 400 reais. Muito top essa VPN aqui, eu recomendo ela demais, ela vai tirar aí o travamento da sua box ou da sua lista de IPTV. Eu não vou ensinar como instalar, lembrando, aqui você não vai pagar. Então baixa lá rapidinho antes que o Google remove esse app lá, tá? Aqui você não vai pagar, você vai baixar a versão completa de graça aqui no canal. Vai lá e baixa bem rapidinho, mas antes deixa o like aí. Então vou falar uma coisa bem rapidinho para vocês, ela é uma VPN, ela vai burlar aí a sua operadora de TV, porque quem está sua operadora de internet, porque quem está bloqueando a sua rede, a sua operadora de internet, não a sua lista aí, não que ela seja ruim demais, tá? Só que eu acho que ela é ruim mesmo, né? Vamos lá. Você vai baixar esse app aqui, tá? Vai instalar ele e ele vai burlar o sistema. Antes de você clicar aqui em connect, você vem aqui embaixo, em servidor, você vai procurar o melhor servidor para o seu conteúdo aí, tá? Aqui em cima, ele vai deixar, eu gosto de deixar nessa opção aqui que ele vai estar, ó. Aí eu deixo na nossa opção aqui, ó. Provavelmente quando você abriu essa, você já vai estar nessa opção. Então você escolhe algum servidor aí já conhecido. Eu gosto também dos Estados Unidos. Ele vai escolher o melhor servidor para você aqui, ó. E basta você clicar em connect. Olha que ele dá o connect lá, você já pode voltar para a sua box. Prontinho, conectou. Aqui ele vai mostrar o tempo de conexão que o seu aplicativo está, ó, ok? Então depois disso aí, você pode abrir a sua lista e TV lá. E também pode abrir a sua TV box, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que o link de download estará disponível lá. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível, tá ok? Vai lá e baixa enquanto tem. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por toda a atenção. Desculpe a minha falação aí. Tenho um pouco de pinado, né? Porque eu não acho justo. Já que o vídeo não tem monetização. Você pode estar ajudando aí com a inscrição e o like também. Então vou nessa aí. Muito obrigado e... Tchau. 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 Tchau.